Já entrou no espírito natalino? É natal galera, um feliz natal pra todos vocês, muitas felicidades nesse dia e hoje vou trazer um anime pra vocês assistirem nesse dia tão especial, se liga aí que eu vou falar nele agora Fala galera, Evandro Fuzari com um vídeo legal, um especial de natal pra vocês, uma animação pra vocês assistirem e despertarem o espírito natalino e ver que milagres realmente acontecem nesse dia Mas antes é claro, novo canal, se inscreve, já é inscrito, deixa um like e ajuda o canal Então eu estou aqui com a minha toga, na verdade eu estou parecendo um duende, não estou parecendo um Papai Noel né Estou parecendo um duende no Natal Dunga Então um anime que eu vou falar na verdade é um filme, se chama Tokyo Godfathers É uma animação do Satoshi Kon, o mesmo criador de Paprika, de Perfect Blue E diferente dessas duas obras, eu já adianto que você não vai precisar assistir duas ou três vezes pra entender É uma história bem fechada, bem feita, muito emocionante que com certeza vai despertar o seu espírito natalino se ele ainda não apareceu Vai te fazer acreditar em milagres Tocante e extremamente sensível, essa é a assinatura de Tokyo Godfathers E o longa conta a história de três personagens muito intrigantes São três moradores de rua Amargurado e beberrão Jin, uma adolescente chamada Miyuki E um travesti chamado Hana Dificilmente você vê um protagonista travesti, muito legal Então um protagonista chamado Hana São esses três, Jin, um beberrão velho, totalmente amargurado Miyuki uma adolescente com um passado que ninguém sabe o porquê que está na rua Mas é uma jovem E o travesti Hana compõe esse trio de moradores de rua Que estão sempre juntos, são sempre aliados E que na véspera de natal encontram um bebê jogado numa lata de lixo E desesperados eles partem em busca dos pais da criança E essa jornada vai ser uma jornada de autoconhecimento Onde partilham do sofrimento de suas próprias histórias Carregadas de ressentimento e ausência de afeto Não tem como não se apegar a esses personagens Embora carregue uma linguagem divertida em grande parte Ele mostra uma realidade das pessoas moradoras de rua Um choque que você vai ver, o que acontece com essas pessoas Como elas são tratadas Então você vai ter esse choque Mesmo sendo algumas partes divertidas Você vai ficar com isso na cabeça De como são destratadas essas pessoas Descaso, menosprezo, violência, marginalização Tudo isso sofrido por eles Tudo isso é mostrado nesse anime Algumas cenas são bem comuns Talvez você já tenha passado por isso São algumas cenas que aparecem Que realmente acontecem no cotidiano Como por exemplo quando eles estão dentro de um trem E todas as pessoas estão tampando o nariz Pelo mau cheiro deles As pessoas estão pedindo pra eles saírem do trem Pois não aguentam o cheiro dos três moradores de rua Uma outra cena também com agressões Pessoas que agridem mendigos moradores de rua Sem nenhum motivo Quantos casos já não apareceram Já vimos acontecer E isso é bem descrito E bem chocante E aparece nessa animação Então traz aquele sentimento de revolta Que por vezes na vida real Somos incapazes de demonstrar É um verdadeiro tapa na cara Do espectador Mas por outro lado Eu tenho outras coisas bem impressionantes Como esse trio desenvolveu Uma grande amizade entre si Eles se consideram uma família Na verdade os três se consideram Como se fossem família Cada um cuidando do outro A travesti Hanna É o alívio cômico da série Enquanto o Jin Com o passado conturbado Irrita constantemente Miyuki Adolescente E os dramas pessoais De cada um são contados E mostram Por que algumas pessoas Deixam Saem de casa Então cada drama deles É contado E pode ser de pessoas Que você já conhece Que já tem acontecido Alguma coisa parecida Uma realidade bem crua E nua Que vai te deixar Chocado E ao mesmo tempo triste De saber que isso acontece Com diversas famílias Com muita sensibilidade Na animação Tokyo Godfile É a animação perfeita Para esse dia de Natal Para você assistir E ficar sensibilizado Possui 90 minutos Então é uma animação Que você pode assistir rapidinho E vai te fazer levantar E dar um abraço Nos seus pais Ou no seu irmão Ou nos seus tios Apesar de tudo isso Ela traz uma mensagem positiva A cena final Pode fazer o seu olho suar Ou você se arrepiar Porque a cena final É muito bonita É muito legal E com certeza Você vai se emocionar Eles dizem na série No filme inteiro Eles dizem que Kiyoko A bebê que eles pegaram E deram o nome Enquanto correm atrás Eles dizem que O bebê é uma mensagem de Deus E você vai ver que isso Realmente pode ser verdadeiro Que milagres Podem acontecer Podem existir Esse anime vai deixar Bem explícito para vocês Espero que vocês gostem Galera Desse especial de Natal Mais uma vez Um Feliz Natal Para todos vocês Que esse dia seja iluminado Seja alegre Vá abraçar seus pais Vá abraçar seus irmãos Seus primos Seus tios e tias Os seus amigos Não esqueça deles também Espero que seja iluminado Esse dia Que vocês gostem Dessa animação Se assistirem Deixem nos comentários Quero saber o que vocês Acharam dessa obra Ok? Então fiquem ligados Até mais Feliz Natal E fui Tchau Música